Nós vamos cantar Maranata Diz assim que Tu és a minha luz O Senhor é a minha salvação Que só em Ti nós confiaremos É esse Deus que nós vamos louvar Ele é nossa luz, Ele é nosso caminho, Ele é nossa salvação Ele é o Deus de amor Que morreu por mim, morreu por você E hoje nós vamos celebrar aqui na ceia Nós vamos lembrar do sacrifício dEle Por nós Amém? Glória a Deus, aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Tu és Senhor Oh Senhor Oh Oh O exibido de louvor Só em ti confiarei Eu nada deveria Em frente eu irei Pois eu sei que me restas E o dia voltarás Pois é pra nos cruzar Pra sempre envenerás Aleluia Vamos lá no comecinho nós vamos voltar lá O exibido de louvor A calma que a ti me reter Se ao teu lado estou Segundo em tuas mãos Se ao teu lado é que me reter Oh 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 Só em ti confiarei, eu nada te verrei, em frente eu virei, pois eu sei que Cristo está, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada te verrei, em frente eu virei, pois eu sei que Cristo está, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Ó Deus, nesse momento nós vamos falar, vem Senhor, vem Jesus, vem reinar só na minha casa, vem reinar só na minha família, vem reinar na minha vida, nós vamos declarar nessa noite, vem Senhor, vem Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Fala o Senhor, fala o Senhor Ele vai dizer as nossas carentas, as nossas promessas As palavras do Senhor Que Ele entende a todas nós Aleluia, louvado e merecido Seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia Nossa, eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite